Ah, esse é o pateta do primeiro filme, velho. O diretor de Kingsman pra dirigir Batman, Brave and the Bold, seria uma boa? Ah, acho que sim, velho. O bom é que ele faz uma cena de ação sem muito corte. O cara virou o soldado invernal. O cara que tem um braço de metal, ele tá em muita vantagem. Não dá nem pra competir. Tudo tá acontecendo muito rápido, sim, cara. O filme já começa numa ação frenética e meio memes ainda. Tem uns takes que o Eggsy me lembra o ator que vai fazer o FNAF. Mas é porque os dois tem a cabeça igual, mano. Parecida. Tipo, Minecraft. Cadê a princesa que ele macetou? Cara, você acha que os caras vão namorar, pô? Era um macete e rala. Era só pra entrar pela porta dos fundos e já era. O carro vai virar um submarino. Caraca, muito irado, velho. Ter um carro desse, mano, no dia a dia ia ser muito útil. Ia diminuir muito o trânsito. Passar pelo Rio Tietê, puta que merda, hein? Melhor não, cara. Nossa, ele vai passar pelo Rio Tietê, cara. Nossa, mano. Vai entrar cocô no c... dele, mano. Foi tudo planejado, mano. Friamente calculado pro cara entrar no sistema da Kingsman. Nossa, e ele vai assim pro jantar, cara. Não vai nem tomar um banho, esse miserável, lazarento. Ah, mentira, velho. O cara tá com a princesa ainda. Tá de sacanagem, mano. Era pra ser só um pente e rala. Só porque ele liberou a porta dos fundos, ele quer casar com ela. Ele se veste igual o Yee Yee. Ah, isso é erva? Ah, vai tomar no c... Que transição foi essa? Tem uma floresta, mano, na erva. Tá na floresta amazônica? Charles, você acha que seu amigo é digno de se juntar a nós? Mas você tava essa coroa? Não precisava nem de iPhone. Isso é tudo que eu vou dizer, porque é tudo que você tem que saber. Então põe ele no moedor. Como é que é? Como é amigo. Parece que você ia botar um amigo no moedor de carne. Nossa. O que que Kingsman tá virando, cara? Cachorros robôs. É, parece que o filme já vai pro c... Logo no começo. Caraca, isso porque era pra ser um filme infantil, mano. O cara entrou de roupa, mano. E ficou até que maneiro a carne. Dá pra comer isso aí de boa, ninguém percebe. Vinho branco, vinho rosê, vinho tinto, água e refrigerante. Quanta frescura, mano. Pô, pega um copo americano, bota tudo. Só joga uma água, né, entre uma bebida e outra. O Matt Gala era quase um pai pro Ex, velho. Ele pegou a casa do cara. É a casa de todo o Galahad ali. Se você virar o Galahad, você ganha a casa. Caraca. O Pop me mandou pra mim. Que robôzinha safada. Tá parecendo aquela Transformer gasosa, mano. Isto. Nossa, agora quem é que vai comer essa merda, meu irmão? Pior que parece bom, mano. Cacau. Parece um hamburguerzinho do McDonald's. Só que um pouco mais saboroso. Se fosse seu amigo, você comeria ele? Com a boca, não, velho. Bem-vindo ao Círculo Dourado. Mas se ele rejeitasse comer, mano? Já botou o Círculo ali no peito? Eggsy. Eggsy. Ele vai crescer e virar o Eggman. Tecnologia Bluetooth. Claro, recebeu seu nome em homenagem ao lendário rei dinamarquês Harold Blatant, cujo nome traduzido seria Bluetooth. E o logo do Bluetooth são as iniciais dele em símbolos rúnicos noruegueses. Eu achando que o cara tinha decorado isso tudo. A melhor gente ou a melhor amiga? É a melhor gasosa. Pô, velho. A princesa é boa, mas essa aí também é jeitosa. Elton desapareceu. Peraí. Elton John? O que é que ia raptar o Elton John, cara? Caraca. É a casa dos pais da Tilde? Pô, mano. Ah, Google podia lançar um óculos desse logo, né, cara? Ia ser muito útil numa prova de matemática, por exemplo. Míssel chegando. Nossa. Mano, mas o negócio avisa quando o míssil já tá lá em cima, cara. Tô num uns 10 minutos. Arma Gedon. Arma Gedon? Vai tomar no c... Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Mas as transições são legais, velho. Caraca, o bicho tá muito forte. Todo mundo tá morto. Você não se importa? Se controle. Lembre-se do seu treinamento. Não há tempo para emoção neste cenário. O Eggsy é muito emotivo, cara. O cara é um Kingsman, mano. Cara, como o Harry faz falta, mano. Pra mim, Kingsman não é a mesma coisa sem ele. O que eu acho desse ator de Eggsy como Wolverine... Wolverine tem que ser baixinho, mano. Wolverine tem que ter cara de mau. Exato, mano. O Eggsy tem mó cara de Elton John. Mó bom moço. O Merlin tá mamado, né, cara? Ficou na mão do palhaço. Hackearam um sistema biométrico avançado de segurança usando apenas esse reloginho aí. Reloginho feminino, inclusive. Então vocês podem ir se ajoelhando e me dizendo pra quem trabalha. Pro rei, porra, Kingsman. Que chiclete é esse que você tá mastigando, meu mano? Nossa, os caras não vão apanhar pra um cowboy, não, né? Quem é você, afinal? Que que foi isso, cara? Meu Deus, os caras foram humilhados, mano. Tá desperdiçando o bagulho, mano. Eu não tenho pólvora em mim, entendo. Tem uma cobra no sapato dele, velho. Ah, meu Deus, cara. Só pode ser piada. Caraca, o tanto de monitor, mano. Imagina jogar Minecraft nisso. Os caras estavam lá de prontidão, mano. Pra pegar o Harry quando tomasse um tiro. É muita coisa de HQ isso. Caraca, isso foi muito conveniente, mano. Impressionantemente conveniente. Eu acho que eles se arrependeram de ter matado o Harry, velho. O cara era o coração do filme anterior. Cara, por que que não sequestrou os Beatles inteiros? Engraçado que os Kingsman dos Estados Unidos são uns vaqueiro cowboy, Caipira. Aí os Kingsman originals são mó... Os caras laçudos, arrumadinhos, ternos, gravados. Imagina como é que é o Kingsman do Brasil. Conheço o agente Whisky. Joel? Ele foi com o melhor nome, cara. O nome Whisky é o melhor de todos, cara. Se eu fosse um Statesman, meu nome ia ser Corot. Não, desculpa. Vou fazer isso. O pior que eu acho que ia funcionar, hein, mano. O cara foi precoce. Quero a minha mãe. Cara, a sua idade, mano. Que mãe. Antes de você ir, quero te mostrar uma coisa. Vai mostrar a peteca? Ah. Essa é a loirinha que ele torou no filme anterior. Foi. E ele ainda entrou pela porta dos fundos, tá? Sabe o que vai ganhar. Eu não vejo a hora. Vai ganhar o caneco. Parece ucraniana. Ué, saiu e limpava, mano. O rastreador de vigilância tá na porta. Faça leve pressão por três segundos pra liberar. Caraca, o cara que tem um p*** esse tamanho aí pra essa camisinha, bicho. O cara vive em depressão, cara. Do nariz? Você quer que eu faça o quê? Enfie meu dedo no... No caneco dela? Pô, dificilmente ele vai conseguir, cara. Num festival, mano. Que rastreador maluco é esse? O que você tá fazendo? Tô jogando pra esquerda. O quê? Na América vocês não usam Tinder? Que nossa, mano. Que... Foi essa? Mano, o pior é que essas minas aí é tão malucas que devem até acreditar em signo. Esse Eggsy parece com o Miguel do Pee Wee? Pior que parece mesmo, velho. Vai ficar rolando pra um lado e pro outro? Cara, que barraca é essa? É a mansão, p***. Pode mijar em mim se quiser. Quer é, Deus me livre. Eu ia embora, mano. Pior que ele tem namorada, mano. Isso que é o foda. É bem complicado, mas confia em mim. Eu não faria isso se não fosse necessário. Amor, por favor, acredita em mim. Eu te amo. Você é a pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida. Isso é uma proposta. Nossa, mas se f*** deu muito. Trairia sua namorada pra salvar o mundo? Até se não precisasse salvar o mundo, cara. Cara, que susto. É, que jeitosa, né, mano? Nossa, mas... Cadê a jaca, mano? Ela guardou? Vai botar a camisinha. Caraca, essa câmera, mano. Que isso? Dá pra ver até os pentelhos. Caraca, mano. Tá de sacanagem, meu irmão. O cara filmou dentro da peteca da mulher, mano. Se quiser, pode me pendurar nessa parede também. Porque nunca vai encontrar uma borboleta mais interessante do que eu. Que papo é esse, amigo? Nossa senhora, enlouqueceu, velho. Tá fumando até um baseadinho. Eu preciso de você mais do que nunca. Me esquece. Quê? Caraca. Que merda é essa, mano? Já desapaixonou do cara? Caraca, ele era novão, mano. Era uma bala de festinha. Isso mesmo, era de festinha. Como o Harry sabia que era bala de festinha, significa que ele tentou atirar de verdade. Sim, pô, ele falou isso no primeiro filme. Fazer a parte do teste, né? Ah, melhor. Tá parecendo uma pichona que tá à procura de um macho. Mano, que pera é essa? Mó aleatório. De graça. A conduta define o homem. Clássico. Ah, ele tá... Ainda não tá 100%, mano. Caraca, mano. O que que tá acontecendo, mano? O segundo filme tá subvertendo tudo. O Harry sendo humilhado. Os Kingsman apanhando. Pior que esse Whisky luta bem, mano. Ele sabe usar um laço. Um chicote também. Os caras conversando mó de boa lá, velho. E o cara arrebentando todo mundo. Até na meta. E no K9? Caralho. Que desnecessário, mano. Olha ela, igual uma bonequinha, mano. Que linda, cara. Velha? Tá, mas ainda dá um caldo, né? Mano, o Elton Dio tá maluco, olha lá. O velho tá doido. Nossa, uma coineira desgraçada, meu irmão. Recebiram sintomas no estágio 2. Olha o Magic Mike. Rapaz, os Estados Unidos, os hospitais, nunca lucraram tanto, velho. No Zewa. Caralho, mano. O negócio é minúsculo. Olha a qualidade de áudio. Pô, se morressem só maconheiros, eu concordava, mano. Que pué. O cara mija pela boca. Festival de música é pra usar droga, por acaso? Esse filme praticamente não é dos Kingsman. Tinha que se chamar Statesman. Os caras roubaram completamente a cena. O cara acha que o Eggsy comia a mulher dele, velho. Nossa, isso deve ser mentirado, cara. Não dá vontade, mano, de fazer um bagulho desse? Meu Deus do céu! Que doideira! E os caras tudo parados, esperando. Isso, galera. Faz parte do passeio. Esse couro não aguenta nem mais levantar, mano. Tão morto já nas cadeiras. É a primeira cagada decente que eu dou em três semanas. Você borrou inteiro. Se abocha! Meu Deus! Por que você fez isso, cara? Ah, o tia que era mais forte. Pegue-se ele pra estar trabalhando para o outro lado. Tá vendo borboletas de novo? Eu sei o que eu estou vendo. Pior que eu acredito no Harry, mano. Se ele falou... Pra mim, o Harry é tipo, ei, nerd. O que ele fala é lei. Cara, mano... Que chicote é esse, velho? O bagulho tem raio lazy? É o que ela disse. Se o Harry tiver errado nessa, vai ser foda, bicho. Mas o Harry tem experiência, então... Não dá pra tirar o cara pra merda também, né? Caraca, os caras têm tecnologia pra tudo, velho. E as três espiãs demais, esses caras. Me perdoa, Charlie. Me perdoa. Quase deu pro cara. Me perdoa, boy. Nossa, o cara é vingativo, mano. Nossa, ela é drogada, mano. Pessoas inocentes como eu. Inocente? Uma maconha, p***. Que maconha da safada. Ainda queria ser perdoada, mano. E aí, meu amor? Mano, mas não escapa um, né, cara? A gente não tem tempo pra isso. Eu tô saindo daqui agora. Um ou sem você. O Eggsy tá achando que é um ovão, né? Tá querendo mandar nos outros. Todo galudo. Ô, animal. Não se mexa. Tira rapidão, mano. Se se mexer, morreremos. Os dois saem de perto. Deixa o Eggsy aí, mano. Quero que você... Merlin! Nossa, mas é um pateta, né, cara? Não, não tem que ter outra maneira. A missão vem primeiro. Uma ova que a missão vem primeiro. O Eggsy é muito emotivo, cara. Esse é o problema dele. Bom, pelo menos eles trouxeram o Harry de volta. E vai matar o Merlin. Aí, no terceiro filme, ele aparece de volta. Pop, temos um probleminha. Os caras chegando igual uns NPC, mano. É muito bom, mano. A conduta define o careca. Nossa, mas não tem como ele ter sobrevivido a isso, não, mano. O cara voltar depois de um tiro na cabeça, beleza, cara. Agora, explodido em mil pedacinhos. Não tem tecnologia que reverta isso. Caraca, até a robozinha ali, mano. Robô safada. A letra não era pra ser setor, daí. Que dia é hoje? Quarta-feira. Exatamente. O cara quer ensinar a música pro Elton John. Tudo planejadinho, mano. Caraca, é muito bonito isso. O Elton John tá nesse filme só pra xingar os outros, mano. Como é que é? Mano, o que esse Elton John tá fazendo, velho? Parece que ele vai pro... Oxi. Ah, não. Aí já forçou, mano. Agora o filme foi pro car... Vou ter que decretar isso aqui, mano. Caraca, era pra abrir um peito, velho. Um peito. Era pra abrir um buraco no peito do Exi, mano. Pelo menos no final, os Kings, mano. Eles voltaram a ter algum protagonismo, né, velho? Os caras foram humilhados o filme inteiro. Mas eu sinto falta do Magic Mike. A carinha desse corno, mano. Esse cachorro tá parecendo um animatrônico, velho. Eu, hein? Eu não salvava, não, mano. Caraca, velho. Parece que o Exi, ele tá usando o Jutsu da Sombra. Caraca, o Exi voltou a ser f***dão, mano. Nossa, o jeito de vencer o Terminator é assim, né, mano? Caraca, mano. Isso porque ele é o herói do filme. Nossa, mas essa ruiva... Maravilhosa. Eu tenho que dar o Quanzigo. O Quanzigo. Que voz boa dessa dubladora, mano. Eu ficava com ela, mano. Eita. Que merda é essa, mano? Foi muito mais rápido. Tentar alguma gracinha. Eu vou ligar a corrente elétrica. Ele tá p***o, né, mano? Harry atirou nele. Tem mais cheiro de paz para mim. Quer paz? Vai, igreja. Eu acho que é uma brilhante ideia. É uma brilhante Victorious. Na hora, hein, mano? Nossa, mano. Que mentira, cara. Nossa. Ah, tá. Acha que ele ia jogar o cara ali dentro. É, mano. O cameraman é um herói, na moral. Ah, não, mano. Que p***o. Pariu. Isso foi do K9. Perdi alguma coisa? O filme inteiro. É, essa história de dois Galahad's é bastante confusa. Eu gostaria de me candidatar. Statesman, o voto. Eu votaria contra, mano. Ela foi aprovada. Vai ficar dois Galahad's ainda, p***o. Ela podia ser agente Bananinha. Ou Catuaba. Agente Campari. Aí, ó. Um homem que fez algo de bom na vida. Mano, esse idiota vai casar mesmo, cara, com a princesa. O Eggsy vai acabar botando um ovinho dentro dela, mano. Caraca, a mãe do Eggsy apareceu só no final. Pô, a Roxy podia aparecer, mano. Podia aparecer o Merlin. É mesmo, né, velho? Podia aparecer um picadinho de carne ali, de referência a ele. A conduta define a mentira. Que roupinha... Mano, ele tá muito esquisito. Tá muito bizarro, velho. Parece que a qualquer momento ele vai tirar essa roupa e fazer um strip. Num polidense. Ah, não. Esse terninho laranja é horroroso. Terninho laranja é horroroso.